Olá, sejam bem-vindos ao InsiderCast Talk Show. E hoje vocês estão vendo aqui, a gente está num ambiente diferente. Estamos aqui no stand da Nel Líder, na Fena Sucro 2023, com o Luiz Rogério, mais conhecido como Roger, gerente de marketing da Nel Líder. Cara, obrigado por você estar participando aqui e receber a gente na sua casa. Como assim? Sim, tá legal. Não, cara, e aliás é melhor falar para o pessoal que é totalmente descontrolado. Não tem roteiro nesse estado. Não tem roteiro nenhum. Eu acho que é mais legal o bate-papo sem roteiro. A gente vai poder fazer umas perguntas para o Roger. Sim. Entender um pouquinho mais o que está por trás desse crachá, né? Gerente de marketing da Nel Líder. Roger, para começar um pouco da sua jornada, eu queria que você falasse um pouquinho como que você descobriu a área de marketing e o que te motivou a chegar na área de marketing. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente não persegue. Acho que é a profissão que escolhe a gente, né? Não é... Dificilmente a gente diz assim... Ah, eu acho alguma coisa... Por exemplo, análise de sistemas. Eu fui fazer, porque eu achava bonito o nome. Eu achava que legal. Eu pensava que ia ser o orgulho da mãe, né? Mas a parte criativa, eu acho que ela sempre é nata, né? Então a gente aperfeiçoa, obviamente, o reposso e tudo mais, mas ela brota, não tem nem como você fugir. Desde sempre... Cara, olha só. Isso que é legal de uma entrevista assim, né? Quando eu era criança, eu lembro que no colégio, os trabalhos que eu fazia eram coisas assim absurdas. Eu não posso falar algumas coisas aqui para me desistirar da idade, mas era máquina de datilografar. A gente não sabe nem o que é isso. Que eu fazia, cara, uns trabalhos desse naipe aqui. Qualquer trabalho. Era muita coisa. Era meio nerd, né? Mas, assim, com muita gratidade, sabe? Colocava, coloquei aquelas coisas. E isso veio me acompanhando ao longo da vida. E mesmo com essa... Você chamou de... Como é que você falou? Multifacetado, multitarefa. Não sei também. É que isso aí, velho, né? Chique pra caramba. Mas é porque eu acho que quando a gente limpa com artes, é curioso e tal, você tem essa possibilidade de fazer muitas coisas. Eu acho que é uma área muito ampla. Mas eu não posso dizer que eu escolhi. Eu acho que a profissão me escolheu. E vai te chamando, te convidando. Não tem como. Um exemplo clássico. Todas as vezes que alguém precisava de algum projeto meu, que fosse website, qualquer coisa, o cara falava assim, Roger, mas é assim... O cara já vem me conhecendo, mas é o seguinte... Não precisa ser algo muito elaborado. Eu falava, cara, valeu, porque eu não consigo. Ó, uma experiência legal a respeito disso é que eu tive que me moldar, aproveitando o tema, né? Eu tive que me moldar nesse sentido. Uma vez, uma igreja americana, que tinha um projeto. E aí, cara, eu falei, nossa, é uma igreja americana, né? E a igreja, você tá ligado, mas lá parecem organizações, tem gente de marketing, tem tudo lá certinho, né? E aí a diretora de marketing entrou em contato comigo, na indicação, falou, olha, nós gostaríamos que você fizesse uma revista pra gente. Aí, Fabio, eu falei assim, agora eu vou arrebentar. Vou mostrar todo o meu talento, né? Contrato internacional. Aí, coloquei tudo que eu ia fazer. Eu tô tentando achar isso. Sombra, aí, 3D, não sei o que lá, mandei. Aí, a diretora falou, ó. Oh, ah, hum. Ela, quando ela fez assim, né? Aí, eu gelei. Falei, meu. Aí, ela foi, moazinha, ela falou assim, Jorge, não é exatamente isso que a gente quer. Ela pegou um exemplo, ó. O que a gente tá querendo é isso. Cara, quando ela mostrou um negócio, eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Não é que eu não consigo, porque é muito bom. É porque é muito ruim. É uma mistura de cores, Cleito, azul com vermelho, com os negócios quadrados. Sem, sabe? Aí, eu acho que esse foi um grande desafio. Porque você tem que entregar aquilo que agrada o seu cliente, não. Exato, sim. Então, a gente fala muito de perfeccionismo, de excelência. O excelente é aquilo que o seu cliente olha e fala, isso é bom. pra você pode ser um lixo, mas se pra ele é aquilo, é óbvio que tem um limite ali, né? Eu ainda não cheguei nesse limite. Mas quando eu entendi a linguagem deles, a comunicação deles, que é muito mais objetiva, ou basicamente o que eles não gostam é muita firula pra atrapalhar o objetivo da comunicação. Porque eles estão certos, né? E, cara, cultura é um negócio que não dá pra você ajustar, adaptar. Cara, é deles. Então, eu me ajustei ao gosto do cliente, entreguei, ele ficou feliz, eu fiquei frustrado, tá tudo certo. E temos aqui, junto, aqui, né? Meu colega aqui, Clayton Luce. Clayton, como que você começou na comunicação também aí? Foi realmente uma coisa muito engraçada, né? O Roger foi falando algumas coisas. Eu lembro que quando eu era adolescente eu ia muito nas bibliotecas públicas que tinham lá no bairro, né? E eu lembro de um dos livros que eu lia é do Marshall McLuhan. Os meios são a... Mas era... Os meios são a mensagem só que ele escreveu de uma maneira diferente, né? Era massagem. Que ele falava sobre a comunicação para as massas. E ele explicava, tipo, coisas da Segunda Guerra e tudo mais. E eu falava assim, meu, sensacional isso. E aí eu comecei a estudar aquilo ali. Tipo, uma coisa de publicidade que não tinha nada a ver. Tinha 16 anos na época. E eu comecei a estudar aquilo ali. Eu falei, caramba, isso é legal. E aí, muito tempo depois, né? Eu comecei a trabalhar com coaching e tudo mais. E aí eu precisava me divulgar. E aí eu tinha que aprender por mim mesmo. Não tinha dinheiro na época. Então eu comecei a estudar marketing digital. Então eu estudar persona. Criar página internet e tudo mais. Então eu acabei aprendendo muito sobre comunicação e marketing para atender as necessidades minhas e também para matar muita curiosidade. Porque eu vi uma propaganda na televisão e eu achava assim, pô, legal essa propaganda. Mas a maioria das vezes eu falava assim, meu, os caras erraram nessa parte. Intuitivamente eu falava, né? Era muito engraçado isso. Então eu comecei a estudar muito sobre isso e tal. E hoje eu estou aqui. Então muitas das coisas... Muitas não, né? Acho que 99% das coisas que eu aprendi por curiosidade, por necessidade, né? Porque, por exemplo, muito do marketing digital, grava vídeo com o YouTube, tudo mais. Cara, hoje eu uso. Hoje eu uso aqui. Então eu entendo de câmera, de fotografia, de áudio, de iluminação e de marketing porque eu passei muita necessidade e a necessidade me fez aprender várias coisas. E, como o Roger disse, acho que a profissão nos escolheu. A gente não foi uma coisa assim, ah, o meu sonho é ser marqueteiro ou publicitário. Não. A gente gostava, provavelmente você também gostava muito do que você via ali, ficava curioso, mas, poxa, por que tal cor é com tal cor? Entendeu? E aí a gente foi se aprofundando e chegamos aqui. Ô, Roger, eu queria perguntar para você agora, quais são os desafios e oportunidades que você vê como profissional de marketing? O que te brilha os olhos? Mas o que você vê também como desafiador dentro desse mercado, principalmente atuando numa empresa B2B? Claro. É difícil porque a gente tem muitos desafios. Eu acho que uma coisa que o Clayton falou na hora que ele tocou no assunto, eu lembrei. Uma vez, uma dessas viagens, ah, para esse cliente, eles gostaram tanto do projeto que eles me convidaram para conhecer a igreja. E aí, muitos líderes lá me entregam um livro e falam assim, estube isso aí porque isso vai mudar a sua vida. E o livro falava sobre as gerações. Na época, eu não dei atenção, confesso. Depois, eu comecei a ver, Cleide, que as gerações B2B, geração X, geração Y, geração Z. Cara, parece que essas gerações, elas são formadas em uma esteira de tão parecidas que são. Esses dias saiu uma brincadeira de, falando, aquela época do Cringe, ah, isso é Cringe. E aí, começaram a falar muito da geração Z e tal. E aí, eu falo assim, essa geração não toma café. Aí, parei e falei, cara, minha filha não toma café. Ela vai fazer 10 anos, ela não toma café. eu comecei a perceber que essa geração, ela é quase que, como eu falei, parece que é tudo não feito numa esteira. Então, parece que é claro, você vai ter as exceções, mas você pode fazer um estudo das comunicações por gerações. O desafio é você perceber isso e não cair na selada de ir nas trends, nas modinhas. Por quê? A gente estava falando sobre isso hoje. A galera aprende o marketing digital num cursinho e principalmente os nativos digitais, ele caiu naquilo ali, só que ele caiu na práxis do negócio. Ele caiu, ele sabe criar, ele é rápido, ele digita rápido, ele sabe o que é jogar um pixel ali, o que é taguear lá no Google, ele sabe o que é. Tudo isso aí, ele sabe. Só que ele não estuda e não busca entender marketing conceitual. Aí, isso aqui, está conversando. Quando você tem uma ponta e não tem a outra, a coisa fica desequilibrada. Então, você faz um marketing bacana pra caramba de um produto, ele ganha engajamento, ele ganha curtida, mas ele não vende. Não vende, de verdade. Você não estudou as gerações, ó, um exemplo básico antes de fechar pra não falar muito. A maioria, muitos dos posts que eu vejo de produtos e serviços para big boomers geração X tem uma letra que dá ódio. A pessoa tem que ler assim, né, o negócio. Cara, você não estudou essa coisa, você não sabe com quem você está conversando. Eles não estudam persona, né? E se eu persona pra eles, é um negócio assim que há, né? É faixa etária, faixa etária. É tudo, só os dados, né? Não, cara, você tem que, ó, todas as vezes, isso é verdade, não tô, não é porque tem entrevista, não. todas as vezes que eu faço uma peça, seja um post ou um vídeo, eu assisto pelo menos, te juro, umas dez vezes. E às dez, eu assisto provocado pela pessoa para quem eu mandei aquela peça. Então, por exemplo, mandei pro Fábio, eu mando, eu já fico me imaginando no lugar do Fábio, vendo. Quando eu mergulho naquele universo, eu começo a pensar, poxa, mas ele não vai entender isso aqui. Então, eu preciso mudar. Assim, você consegue mergulhar nos universos para os quais você tá fazendo comunicação e consegue fazer uma comunicação aí sim, direcionada. É nem assertiva, é direcionada. Que nem eu falei, na Neo Líder, a gente faz duas, a mesma comunicação, o mesmo comunicado, eu escrevo duas vezes, uma pro administrativo ou uma pro operacional. Não tem nada a ver com preconceito, ah, eles não vão entender. Não, eu faço uma comunicação que pensa no universo do cara. Não adianta eu ficar falando com o cara sobre liderança, falando, ah, vamos, olha, você tem que usar os cinco pesos, legal, mas se você falar pra ele, mano, quanto o cara tá numa dividida de bola, você tá ligado que é pênalti, todo mundo tá vendo, mas os juízes, sabe, você usa uma linguagem que tá dentro do universo do cara. então não é questão de entender ou não entender, é questão do cara se identificar, de ficar numa comunicação legal, e aí, cara, aí, você acerta o alto. Tem uma pergunta, né, você falou lá de que a pessoa faz uma campanha de marketing e tal e tem engajamento, tem curtido e não tem venda, e aí me veio uma pergunta que é a seguinte, a gente percebe que muitas empresas ainda não tem um departamento de marketing e comercial alinhados, né, e a gente fez até uma entrevista, acho que final do ano passado, sobre isso, né, de como as coisas estão mudando, né, porque marketing e vendas tem que ser muito alinhado, porém as empresas elas ainda entendem que, não, marketing é só pra comunicar aqui e tal, e trata só de uma área e não, ela não passa ou não se cruza com o comercial, o comercial pega o conteúdo de marketing ali e o cara do comercial que se vira pra trabalhar com aquilo ali pra vender o produto. E eu queria te perguntar, Roger, o que você acha disso? O marketing, ele tem que trabalhar com o comercial, o comercial é realmente um parceiro nessa hora, como é que seria isso? Você sabe que logo que eu entrei na Neo Leader, eu cuidava da parte de comunicação, exclusivamente, só que, só eu sabia que eu tava cuidando da comunicação, pra eles, que eu era do marketing. Aí, deu um problema em algum lugar lá e um dos diretores veio me questionar e eu falei, então, mas isso aí é de marketing. Aí ele me olhou assim, tipo, você não é o marketing? Aí eu comecei a explicar e assim, a gente pode ser presunçoso ao ponto de achar que todo mundo sabe a diferença, mas basicamente, comunicação é quase que, eu não posso dizer que é a parte operacional, porque tem muita coisa no marketing também e as coisas se completam. Sim, sim. É uma simbiose ali. Como é o nome daquele, do personagem lá que... O Venom. Isso, é uma simbiose, cara. Então, a comunicação, ela vai, obviamente, fazer a parte de endomarketing, comunicação interna, textos e tal, tudo mais. O marketing, ele vai trabalhar na parte estratégica. Quando a gente entende isso, quando você separa direitinho as duas áreas, você deixa o marketing livre pra pensar em persona, em virtual, em stakeholder, em tudo aquilo que envolve marketing estratégico e deixa a comunicação pensando em como é que aquela mensagem vai chegar na outra ponta, se ela vai ser compreendida. Então, quando a gente divide as coisas, aí você pode pegar o marketing e falar, marketing, você tem que dar a mão pro comercial, porque marketing que não vende não é marketing. Pode ser outra coisa. Pode estar fazendo qualquer outra coisa. Mas se não vende, não entende, cara, eu sei, assim, eu sei que é muito, talvez é quase desonesto eu falar isso, porque eu tive a experiência do comercial, eu passei metade da minha vida vendendo. Só que, quando você tem essa experiência, você cai no marketing, aí você começa a entender que quando você vai montar um projeto para, você tem que pensar no todo, e aí se a sua diretoria não aprova o seu projeto, você não fica, cara, você não entende de o que é uma empresa sustentável, você está querendo dinheiro? Não, não cabe. quando você entende o todo, você entende o prazer de ver o cliente assinando um contrato, só que é vendedor, sabe, é assim, eu não sei se isso não puder ser esporte, mas eu trabalhei numa empresa e eu vendi um contrato de printers, claro, uma, um grande player aí de logística, né, que começou com tênis e hoje vendi tudo. Pode falar ou não, não tem problema, não tem problema, não tem problema, começa com net, começa com net, termina com chus. E aí, cara, eu bati um ano, Cleiton, um ano na porta dos caras, vamos lá, vamos fazer, passei debaixo do braço e tal, e aí, consegui, quando eu consegui, pouco tempo depois, a empresa fez uma instituição e fechou a minha filial. Eu fiquei com ódio, que eu falei, cara, aquilo eu tomei como objetivo de vida, Deus me perdoe, eu falei, eu vou entrar numa outra empresa e eu vou trazer a net, chus pra cá. Fui pra essa nova empresa, comecei a fazer meus negócios ali e tal, chefe, hoje eu vou na net, chus, mas sei lá quantos meses, batendo a... Cara, eu consegui vencer a minha ex-empresa na concorrência, trouxe a net, chus, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Quando você tem esse tipo de experiência e você tá em marketing, aí você sabe que o seu lugar não é acima, não é abaixo, é junto do marketing, é junto do comercial. Porque aí você tá, quando você tá junto com o comercial, você começa a fazer um marketing estratégico, direcionado e outro, cara, o vendedor é o cara que tá na ponta ali e ele conhece, mas os caras não estão boas, geração novinha, vem com os estudos, olha, tá aqui o estudo que nós fizemos, é isso, vai conversar, na rua, com os caras, com os vendedores. O nosso presidente, acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, ele teve dois dias na feira, do começo ao final da feira, então você viu, é trocando ideia, conversando, é vai aqui, visita estande e tal, é o dia interessante. Esse cara conhece o cliente dele, ele sabe o que o cliente dele quer. Agora, eu quero fazer marketing baseado em, ok, eu preciso de dados, estudo, tá tudo certo, pesquisa, a gente, isso aí a gente ativa de lei. Só que, se eu não conheço a vivência de campo e se eu não ouço o meu vendedor, eu vou fazer um negócio que pode ser lindo, maravilhoso, mas não vende, se não vende, não tem funcionalidade. Cara, o Joel J, ele fala o seguinte, não tem argumento contra resultado. Sim, não tem. Cara, apresentou resultado, não adianta sempre, não, nós fizemos esse estudo, o estudo dizia isso, a pesquisa dizia aquilo, bacana, cadê o resultado? Exatamente. Então, quando você apresenta o resultado, ah, meu amigo, aí você pode esfregar a pesquisa na cara de quem? Não, estudando, os eventos, aquilo, o conceito, por causa, é a primeira apresentação do resultado. Eu até entendo a pergunta que o Clayton fez, porque o marketing, hoje a gente vê muito, ele virou mais comunicação do que o marketing em si. Virou o chamado Learners, marca, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte, né, Fábio, como você separou comunicação de marketing, a gente vê muito mais comunicação do que o cara pensando estrategicamente como ele vai comunicar algo, muito mais na operação do que ele... Hoje em dia, as empresas são... As equipes de marketing das empresas são muito enxutas. Então, o cara tem que pensar estrategicamente, tem que pensar como comunicar. E revir os silos. E tem que revisar o conteúdo que foi criado e, exatamente, também tem essa parte dos silos, né? Então, tipo assim, tem muitas áreas que tem um setor específico e eles não conversam com os outros. Sim. E aí, não sobrevive, cara, não sobrevive. E, ó, e principalmente, você perguntou do B2B. No B2B, é diferente do B2B. Assim, claro, há exceções. Mas, quando você está na Faria Lima, você tem um setor que ele fica grande, ele vai crescendo, vai ficando estruturado e bacana e ele vai se isolando na ilhazinha dele e ele tem, até por uma questão física mesmo, ele vai meio que se isolando dos outros departamentos, né? Quando você está no B2B, que você tem que ir no chão de fábrica, conversar com o operacional, conversar com a galera, você começa a entender que essa estrutura, ela só sobrevive se você tiver um bom relacionamento com todas as áreas. Ó, tem uma coisa aqui que eu vou contar, mas é só pra vocês, depois vocês cortam. Eu duvido que vocês vão me cortar. O nosso jurídico tem um corpo jurídico lá, e tal, e tem a Vivi, que é a nossa amigona. e aí eu brinco. Todas as vezes que eu preciso de alguma coisa da Vivi, eu levo uma oferenda. É o cara que eu levo uma oferenda. Então eu chego lá, tá aqui a sua oferenda, aí ela fica... Já sabe que é problema, né? Já sabe que é um problema aí. Só que, cara, uma brincadeira assim, mas a gente percebe o quanto as áreas são dependentes das outras, e elas não existem isoladas. Elas coexistem, o lance está simbiosos. E assim, cara, senão a coisa não anda. E aí, quando você começa a, obviamente, na melhor das políticas, entrar na área do outro, você para com aquele mimimi de, ah, mas também logística não vai... Sabe por quê? Quando você é amigo do cara da logística, você não vai queimar ele. Você vai querer apoiar ele. Não, você vai lá e fala assim, no nosso caso, né? Ô, Dani, ô, um bom exemplo. Nós fizemos, inventamos de fazer um túnel com as nossas peças. Era uma forma de a gente mostrar a nossa história nas TVs, né? Nesse túnel, e mostrar também os nossos produtos. Cara, eu falei, o que eu manjo de tubo é o que eu aprendo com vocês daqui a longo tempo. Como é que a gente faz esse raio desse túnel? Cleiton, juntou compras, logísticos, gestores. Compras, logística, manutenção, todos os gestores. Wesley de conexões, todos os caras assim, em cabeças. Coloquei no e-mail e falei, como é que eu faço um túnel? Todos eles, cada um foi direcionando. Tá legal, né? Essa simbiose que faz o negócio ser um sucesso. Eu queria... falar sobre isso, inclusive. Eu queria falar sobre a gente aqui nesse estúdio, né? Aqui na Fina Sucro, aqui no estúdio que vocês montaram. Inclusive, a gente tá vendo o túnel aqui na nossa frente. Queria saber um pouco dessa estratégia que vocês tiveram aqui nesse estande. Porque vocês estão, assim, estão muito diferenciados. A Fina Sucro é um evento bem tradicional. A gente tá aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo. E vocês montaram um estande muito, muito legal, assim, com espaço de conveniência, com gravação de videocast, como a gente tá fazendo aqui. Obrigado aí pelo espaço. Você deu espaço com o Insidercast. Como foi pensar essa estratégia pra receber todo esse público aqui de uma forma tão diferenciada? E a gente tá impressionado, porque a gente tá vendo o vídeo que você, a equipe de você, você que finalizou junto com a sua equipe, o vídeo que tá passando aqui no evento, o mote, o que te molda, o poder de um legado. De uma empresa que tem realmente uma grande história por trás, mas como que vocês pensaram tudo isso? E como que é pensar um projeto como esse? Gabriel, você sabe que nada se... Nada se cria, né? Tudo supia. Nós fomos, nós fizemos o nosso benchmark antes de montar tudo, né? Então nós fomos em algumas feiras e nessa feira que a gente foi, nós vimos um túnel. E aí esse túnel, ele era, era um túnel mesmo com várias TVs contando a história da empresa. Aí nós tivemos a ideia, cara, vamos fazer um túnel igual. Pensamos nessa vez. Aí surgiu a ideia, cara, e os nossos produtos? Onde vai ser? Vamos fazer o túnel com o nosso produto. Então assim, não pensei, obviamente, que sozinho, a gente passou um dia inteiro rabiscando a nossa sala do marketing. Nós temos pelo menos umas onze lousas de vidro, né? Tem o cambão lá, tá? A gente brinca bastante. Nós passamos um dia inteiro, Fábio, rabiscando frases, e não sei o que lá e tal, até chegar no kit molde. Então, pra quem não acompanhou, basicamente, o tubo, ele é feito, é uma fita de aço que ele sai dessa, ele entra na esteira e a esteira vai moldando, né? Vai moldando essa fita e vai fechando. Quando ela fecha, vem a máquina, passa a solta, que a gente chama de costura, e aí o tubo vai sair lá da outra ponta já praticamente acabado. É esse moldar que a gente fez esse link, né? Com essa parte mais humana. E, claro, a primeira vez que a gente faz um negócio desse numa feira como essa, como você bem disse, é... Abra um negócio, cara. Então, é um desafio. E aí, ontem, aliás, durante a semana toda, a gente foi bem surpreendido pelas pessoas, pela resposta das pessoas, mas ontem teve um especial que eu, e assim, sem palavras, o cara chegou pra mim, falou assim, escuta, não servem que você o gerente de marketing, eu sei que eu tô aqui, sei lá, eu tinha, eu te fiz junto aí, eu sei, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou, eu estou há três dias pensando nesse raio dessa frase. Ele falou assim, e até agora eu não sei a resposta, eu não sei o que me conta, isso tá me corroendo, eu tô pensando o que me trouxe até aqui. Então, ele começou a falar. E a gente teve várias outras experiências de conversas, de diálogos, que saem dos negócios, seja B2B, seja B2C, e trazem as negociações pro chão da vida, cara, pra experiência, porque é B2B, mas é um ser humano que tá vendendo pra outro ser humano. São histórias de vida. E na, nos frigidosórios, o contrador, ele confia no Juninho, meu vendedor, ele confia no Juninho. Então, no final das contas, ele não compra da Neo Willi, ele compra do Juninho, ele confia no Juninho. Então, esse relacionamento, né, muito pessoal, ele precisa ser formalizado, ele precisa ser visto. Não dá mais pra gente falar só de CNPJ. Então, essa tem sido uma experiência muito legal, e eu acho que ela precisa ser replicada. e eu tô pra te dizer que ano que vem, eu acho que alguns estandes aí vão copiar essas ideias. É um, que a gente tem de novo. Tá muito diferenciado, pelo bem de Deus, né, Clayton? Isso, e pelo que você falou, você já tá na veia com a comunicação humanizada. Tanto é que impactou de uma maneira que foi muito além da proposta comercial, que te molda. São frases assim que podem, por exemplo, marcar, quem não lembra da Brama Shopping número 1? Ou de frases assim, que vai além da propaganda, vai além do que se propõe. e acaba virando uma coisa cotidiana da pessoa. Realmente, é uma frase muito marcante que faz a pessoa pensar. E a nossa frase no InsiderCast são, no final do dia, pessoas lidando com pessoas. Até por isso, fazendo esse gancho, né, Clayton? Vamos perguntar pro Roger, o que tá por trás do seu LinkedIn ali que ninguém vê? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Essa é uma pergunta clássica aqui do InsiderCast. E o que te molda? Cara, é assim, eu não posso, eu seria leviano se eu dissesse que eu tive uma carreira difícil, uma carreira complicada, só que eu tive uma carreira, eu posso dizer, mais tranquila, né, dentro das devidas proporções, porque eu não dediquei pra ela, cara. então, assim, já faz um tempinho aí que eu tô na estrada e eu tô fazendo MBA. Então, eu cheguei num ponto da carreira que eu poderia seguir, eu poderia estudar no Google, fazer esse cursinho. Só que, cara, eu cheguei até aqui porque eu investi muito. Então, eu estudei, cara. meu cursinho técnico foi de processamento de dados, minha faculdade foi de análise de sistemas, eu fiz uma pós em marketing e comunicação, eu fiz mais uma faculdade de teologia, depois, agora eu tô fazendo MBA. Então, cara, eu acho que todo esse investimento, ele tinha que me trazer de alguma forma com certa tranquilidade e uma segurança daquilo que eu faço. Porque, Flávio, eu acho que não tem nada mais precioso do que você poder falar da sua carreira, daquilo que você faz com segurança. Hoje, por conta de todas essas porradas que eu tomei na vida, de todas essas áreas, como você disse, multifacetadas que eu estudei, eu tenho segurança de uma agência, você tinha uma agência que trabalhava com a gente. Há um tempo, o Nico falou assim, Roger, infelizmente, não vai dar pra gente fazer tal coisa no site. Eu falei, irmão, eu não quero ser precioso, mas, por favor, faz isso, isso, isso e vai dar certo. Ah, tá bom? Tá bom. Fizeram e deu certo. Você ter essa segurança parece arrogante, mas, cara, ô Cleito, você é que conhece mais do comportamento humano. Eu estudei pra isso, eu não vou achar. Agora, se eu não tiver autoridade naquilo que eu faço, é melhor não fazer. Cara, se você for toda hora com medo, com receio, não dá. Eu sei que os desafios, eles, claro, eles vão chegar e você precisa de um mínimo de estrutura emocional pra lidar com eles. Mas, não adianta ter estrutura emocional, assistir coach, fazer terapia, fazer tudo mais, se você não conhece do negócio, se você não estuda. então, tudo isso que me moldou até aqui e eu vou te dizer que foi muita coisa que marcou e que eu tomei várias invertidas. O dia que eu cheguei, tava meio ruim as vendas lá, então eu batei no meta, o meu gestor chegou pra mim e falou assim, pra que você não está estudando essa porcaria e falta a palavra? Pra que você está estudando essa porcaria de marketing? Isso aí não dá dinheiro, para com isso, eu jogo isso fora. Cara, eu escutei aquilo, eu fiquei mal pra caramba, porque a pior coisa é você ter um sonho, ter uma visão, sabe? e você não conseguir vender aquilo pras pessoas. Você fala assim, cara, eu vou estudar psicanálise. Tá, e o que você vai fazer pra ganhar dinheiro? Fotógrafo. Não, meus amigos fotógrafos, o que você faz? Eu sou fotógrafo, ah, legal, mas se você faz isso, eu não trabalho. Pô, nossa, se dói, se dói. É bancada. podcast da dinheiro, né? Quantos dias acham que isso, né? É, cara, então assim, ok, a gente sabe que algumas profissões são mais rendáveis. Eu tava na área comercial, eu falei, nossa, eu não tava vendo dinheiro, mas chega um tempo que não dá mais pra pensar só no dinheiro, principalmente no tempo que a gente tá vendo. A gente falou, acho que esses dias aí sobre a infoxicação. É tanto infoxicação. Ó, hoje eu recebi um ótimo, o cara falou assim, antigamente, a gente fugia da vida pra se esconder nas redes sociais. Hoje a gente foge das redes sociais pra viver a vida, pra ter paz. Então, a gente tá vivendo num meio conturbado que o mínimo que você pode hoje usufruir é de prazer naquilo que você faz, cara. Então, tudo é dinheiro. Então, tem uma fase da nossa vida que a gente tem que fazer muita coisa de graça, muita permuta. Eu vou fazer pra você, depois a gente vê como é que é. Tem um momento da sua vida que você tem que fazer isso. Legal, mas em algum momento, cara, quando você estiver seguro, vai voltar. Sem falar em prazer, a gente tem uma pergunta, né, Cleiton, também, que a gente faz pros nossos convidados. E o que ele faz nas horas vagas, né? O que os nossos convidados fazem nas horas vagas? Eu dormo! O que você gosta de fazer pra... Quando você não tá pensando em trabalho, quais os seus momentos que você fala, vou recarregar minhas energias? Cara, o que te faz feliz? Eu realmente me encontro pelas manhãs que eu vou caminhar. Essa caminhada, eu vou voltar nela, mas eu preciso contar que eu tenho um chefe que ele é bem empolgado. Isso é bom, isso é muito bom, porque quando ele tem as ideias, a gente faz, cria aquilo tudo. Manda aquele zap seis horas da manhã. Exato, mas ele teve... Ele teve uns insights esse dia, e ele sempre gostou da parte física, de exercício, morrida, bike e tudo mais. Aí ele inventou de correr pra valer, correr profissionalmente. Aí fez 21k esses dias, e eu fui fazer a cobertura, filmei, os caras assim, com uma pegada e tal. E aí eu tô editando esse vídeo da corrida deles, aí eu vi que sobra um e-mail assim, parabéns, seja bem-vindo aos sei lá quantos cada... Eu não dei meu nome. Ele escreveu você? Ele me escreveu, Ele me escreveu no negócio, mano. Caraca. Aí agora eu vou ter que, né? Meu presente de grego, isso aí? E aí, assim, e eu agradeço a ele, cara, porque por conta disso, eu tô, todo dia, tô fazendo minha cabeça. É assim, e aí eu vou, tem um parque lá perto de casa muito legal, e ali, cara, eu sento, eu falo com Deus, eu tenho meu tempo de reconexão, e aí você não vê a hora passar. Então, eu acho que hoje são duas coisas que eu faço que me desestressam. É a caminhada de manhã e passear com a minha filha. É o que, assim... Legal. Me deixa em paz, cara, e me... Cara, tem prazer maior nesse mundo do que você mentorear uma criança, porque tudo isso que a gente aprendeu, o que a gente tá fazendo aqui é mentorindo pessoas. A galera, e eu acho que isso vale pra todo mundo, acho que se eu posso dar algum conselho, só tão velho assim, mas se eu posso dar algum conselho, a gente tá muito mergulhado nos coaches que a gente vê na internet, e é óbvio, tem muito conteúdo bom, só que Clayton tem um coach dentro da sua casa chamado Papai, chamada mamãe, um chefe que você odeia porque ele te dá as missões impossíveis, ele tem, ele pode ser o seu mentor, você precisa extrair, cara. Agora a gente vê uma geração que quando é pressionada, ela afasta, porque ela está cuidando da sua saúde emocional, tudo tem limite. Eu sei, compreendo, você precisa sim saber estabelecer os seus limites, mas você não pode dar todos os passos atrás quando vem uma invertida, e as invertidas, não vem do amigo, e vão vir, vão vir, cara. Você faz um trabalho como esse, na verdade, eu cheguei a um ponto que comecei a ficar sem graça de tanta elogia que a gente estava recebendo, só que, chegou aqui, meu chefe falou assim, você errou nisso. aí eu falei, por aquele primeiro momento eu falei, caramba, tudo isso aí que a gente está fazendo, só que depois eu parei para refletir e o que ele falou, ele estava coberto de razão. Eu não podia ter errado naquilo, né? Era uma coisa muito banal e eu acho que os grandes projetos, eles podem ser arruinados por coisas banais. Você pode ter um podcast totalmente prejudicado por causa do raio de um cabo que você não comprou. Sim, exato. E a gente não vai achar aqui o que é A gente nunca tropeça nas montanhas, nas pedras. é isso que eu vou. É isso que eu vou. Você não pode um podcast, legal. É verdade. Poxa, Roger, vamos finalizando aqui, né, Cleiton? Sim, sim. Poxa, foi muito legal falar aqui com o Roger. Eu que agradeço. Ó, Flávio, assim, agora, falando como gestor, a gente não combinou isso, você que está assistindo a gente, eu acho que um último conselho para a gente fechar, pelo menos da minha parte, é, nós chamamos várias empresas e profissionais para prestarem serviço para a gente, trabalhar com a gente, e todas as agências, os players que ganharam as concorrências, eles ganharam por um motivo principal, eles entenderam o nosso negócio antes de vir falar com a gente. cara, eu acho que essa é a dica de ouro desse podcast, se é um profissional, você é alguém que vai apresentar uma proposta, cara, a proposta é no dia seguinte, vá na madrugada, estuda, come, todo o negócio, cara, o que ele está, o que ele faz, o site, o tudo que, o mercado. E aí, eu estou dizendo isso porque a Insidercast, vocês fizeram isso, quando vocês trouxeram para nós o projeto, as perguntas, eu falei, cara, esse cara trabalhou no tubo, ele já sabe que um tubo é diferente de um cano, ele sabe a diferença, e a gente fala assim, brincando, mas nós recebemos propostas belíssimas de agência, por exemplo, falando de tudo, engajamento, taguamento, treco, tudo bacana, eu sei o que você está falando, mas é um negócio, e as vendas, como é? Então, quando você estuda o negócio do seu cliente, você chega para ele com propriedade, e outra, o nosso, como clientes, a gente se sente muito, me ajuda, Cleiton, você se sente amparado, exatamente, você tem segurança, você fala, cara, o cara se importou com o meu negócio, ele não chegou aqui com um discurso muito belo, cheio de dados, ele chegou aqui entendendo o que eu faço para poder melhorar aquilo que eu... Cada cliente é único, né, Roger? Cada pessoa é única, a gente precisa entender de cada um. Parar de templatear as coisas, né? exatamente. Dar a mesma proposta para todo cliente, fazer a mesma coisa para todo cliente, fazer isso, é isso, cara. Exatamente. Gente, muito obrigado, Fabiano. Parabéns, parabéns pelo projeto. Vocês, assim, cara, nós estamos desbravando o terreno aqui, isso, tá ligado, né, somos os bandeirantes. Quando a gente chegou aqui, a gente falou, olha, tem mercado aqui. Caramba, porque, sabe o que acontece? A gente vai falar, deve ser, já terminou, né, mas, põe em preto e branco, finalzinho, subindo as negrinhas, é, foi muito bom. A galera está adorando, com certeza. Até o próximo episódio, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tem um monte de gente fazendo, cara, tem conhecimento, os caras manjam de tudo, só que, os que até são tímidos. Não sabem comunicar. É, aí eles não sabem falar, acham que não importa. Meu, o que importa? Pelo amor de Deus, a gente, tem um mercado gigantesco aí, que dá para tirar muita lição de vida. Nossa, na verdade, que a gente está desenvolvendo aqui, e as experiências que a gente está tendo com a galera, é muito legal, e nós somos o primeiro podcast dessa feira. Pode ter certeza que ano que vem vai ter problema. Vai ter mais. Eu acho que agora dá para encerrar, né? Eu acho que ela faz um cabelo, se você ficou até aqui. Leito, muito obrigado também. Eu que agradeço, viu? Olha, foi o primeiro podcast que a gente fez dentro de uma feira, a gente já cobriu, o que é, umas 5, 6 feiras esse ano, e não deu tempo de gravar com ninguém, entendeu? Ah, precisa. Precisa, é necessário. Tem muito conteúdo, tem muita... Aquela frase a gente vai ter que postar, hein? Vamos postar. A gente não tropeça e se em montanhas. Não, a gente não tropeça e se em montanhas. já ia errar aqui. Não tropeçamos e montanhas. E se em montanhas. Já que é verdade, ficou a frase. Vai virar corte. Galera, pode terminar. Faz as honras, Cleiton. Por favor. Gente, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Provavelmente nós vamos fazer novos conteúdos dessa maneira, porque nós estamos constantemente com clientes, né? E com pessoas que realmente sabem e entendem no mercado. Foi uma aula aqui com o Roger. Foi muito legal bater. esse papo. E nós nos vemos no próximo episódio do InsiderCast. Eu fui! Tchau, pessoal. Valeu! Muito bom.